Olá, boa tarde a você que nos acompanha. Depois da programação especial de recesso, estamos de volta com o Câmara Notícias ao vivo de segunda a sexta, a uma da tarde, trazendo a cobertura dos trabalhos da Câmara, além de outras notícias de utilidade pública. Então, sem perder tempo, vamos ao primeiro serviço de hoje. Uma fiscalização do PROCON-JP está passando por bairros da capital esta semana. E quem tem os detalhes desta ação é a repórter Meire Alves. A operação Dia dos Pais vai até o próximo sábado, dia 6 deste mês, e tem como objetivo percorrer o comércio dos bairros da capital e verificar o cumprimento das leis do consumidor que já estão em vigor. A operação vai funcionar da seguinte forma. Os fiscais do PROCON vão visitar lojas de imóveis, eletrodomésticos, roupas e verificar se esses estabelecimentos estão cumprindo com a legislação no que diz respeito, por exemplo, à disponibilização para o cliente de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local bem acessível, como também o número do telefone do PROCON-JP, a fixação dos preços dos produtos em local visível e de forma bem clara e também as regras do uso do cartão de crédito. Esse sim, a gente sabe que dá bastante trabalho. Então, atenção aí, tanto os consumidores como também os comerciantes. O PROCONTAR DE OLHO, viu? Meire Alves, para o Câmara Notícias. E olha, sobre o fim do recesso parlamentar. A Câmara Municipal voltou às atividades hoje e, por isso, todos os gabinetes voltaram a funcionar normalmente. A sessão de abertura dos trabalhos do segundo semestre será amanhã, a partir das 9h30 da manhã, no plenário, o senador Humberto Lucena. A expectativa é de que o evento conte com a presença de todos os parlamentares, além do prefeito Luciano Cartacho e da população. E olha, tem mais agenda para amanhã, viu? Durante a tarde, uma sessão solene vai entregar o título de cidadã pessoense à jornalista mineira Andréia Barros. A solenidade foi proposta pelo vereador licenciado Raoni Mendes, que assumiu o mandato de deputado estadual e, portanto, o título será entregue pelo vereador Bruno Farias. A previsão é que comece às 3h da tarde, também no plenário, o senador Humberto Lucena. O dia segue com sol e muitas nuvens. Pode chover a qualquer hora. A mínima para esta segunda-feira é de 21 graus e a máxima de 28 aqui na capital. Você sabe que, nas segundas, a gente tem dica de português aqui no CN. A de hoje é simples, mas muito boa, viu? Porque ainda confunde muita gente. Bom, que ela é uma questão, uma expressão muito questionada, é em nível de ou a nível de? Bom, nos meus alfarrábios eu aprendi que a nível de, só quando você está a nível da água do mar. Quando você está nível de conversa, é em nível de câmara de vereadores, o assunto é tratado assim. Em nível de, porque a nível de é quando está rente com a maré, a nível de. São situações diferentes. A diferença é muito sutil, mas ela é real. A seguir, tem vagas de emprego para esta semana aqui em João Pessoa e também detalhes sobre a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Tem programação aqui na capital. A gente conta tudo daqui a pouco. O Câmara Notícias volta já. Hoje eu resolvi cantar Pra essa cidade que resolveu morar em mim E que me faz bem viver o sol nascer na mão Numa areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas Acesse joamaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Essa é a nossa história São lugares e monumentos para serem admirados Vamos defender nosso patrimônio E manter essa memória viva Essa é a nossa cidade São praias e espaços verdes Para curtir a natureza Com a Câmara Municipal Vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens Se João Pessoa é o seu lugar Junte-se a nós E vamos espalhar cuidados por aí João Pessoa é o nosso lugar E a gente cuida Câmara Notícias de volta O Instituto Cândida Vargas E o Banco de Leite Humano Doutora Zilda Armes Estão promovendo ações aqui na capital Durante a Semana Mundial de Amamentação Que vai até o próximo dia 6 de agosto O tema deste ano é Aleitamento Materno Presente Saudável Futuro Sustentável A repórter Sueli Gonçalves Tem mais informações A Semana Mundial de Amamentação Tem o objetivo de fortalecer Incentivar e promover A conscientização de profissionais E mães Sobre a importância da amamentação Exclusiva Até os 6 meses E complementar até os 2 anos de idade Nas crianças A ação contará com palestras Orientações para gestantes E apoios para as mães e bebês Internos em leitos neonatais E também oficinas para profissionais da área O primeiro dia de atividade está acontecendo hoje No Instituto Cândida Vargas Com uma roda de conversa entre profissionais e mães O encerramento será no próximo sábado No Parque Solon de Lucena Para mais informações sobre a Semana Mundial de Amamentação E também sobre a importância do aleitamento materno Basta procurar o Instituto Cândida Vargas No setor administrativo Ou ligar para o telefone 3015 1555 Sueli Gonçalves para o Câmara Notícias O Cine de João Pessoa está com 150 postos de trabalho em aberto Confira algumas dessas oportunidades 50 vagas para consultor de vendas 14 para vendedor externo E 10 para o cargo de babá O Cine oferece ainda 2 vagas para auxiliar de cabeleireiro 5 para auxiliar de produção Outras 5 para auxiliar de serigrafia 4 vagas para corretor de seguros 2 para mecânico de refrigeração 4 para montador de andames em edificações E 2 para porteiro Há vagas ainda para administrador de empresas Ajudante de carga e descarga de mercadorias Alinhador de direção E atendente balconista A lista completa de vagas Oferecidas pelo Cine de João Pessoa Você pode obter indo até a sede do órgão Que fica na Avenida Cardoso Vieira 85, bairro do Varadouro O atendimento acontece de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã às 2 horas da tarde Dica é boa, né? O Brasil está aí com quase 12 milhões de desempregados Dica do Câmara Notícias para você Olha, esta semana a TV Câmara volta Toda a programação para as comemorações Dos 431 anos de João Pessoa Todos os nossos programas estarão abordando temas específicos Sobre a cidade Começando hoje pelo Câmara Debate A gente mostra como alguns problemas dos maiores centros urbanos do país São cada vez mais frequentes por aqui Entre eles, a dificuldade para se ter mobilidade urbana E a discussão evidencia como esta área está interligada As principais necessidades da população O debate começa às 7h30 da noite No canal 52 da TV Aberta e no 23 da NET Essas imagens que a gente viu aí são do grupo João Pessoa Que Queremos Que participou com a gente dessa discussão que está imperdível mesmo Essa edição termina agora Mas a gente volta amanhã, hein? A 1 da tarde com a cobertura completa da sessão que abre os trabalhos do segundo semestre na Câmara Além de mais serviços para você Muito obrigado pela companhia e até amanhã Obrigado por assistir